O ministro do esporte Aldo Rebelo admite que o Acre pode ser uma das subsedes da Copa do Mundo de 2014 pela sua posição geográfica. Rio Branco também oferece condições adequadas para receber os jogadores do Mundial. O Acre ainda está no páreo e pode se tornar subsede do Mundial de 2014. Algumas das seleções que competirão em Manaus podem certamente se concentrar em Rio Branco. O clima amazônico favorece a estadia das delegações e o deslocamento até os locais das partidas não seria problema. O assunto foi tratado hoje no âmbito da Comissão da Educação e essa possibilidade não foi descartada pelo ministro do esporte Aldo Rebelo ao ser questionado pelo senador Sérgio Petecão durante a audiência pública que discutiu o tema. Sérgio Petecão reafirmou o empenho como parlamentar para continuar intercedendo junto à FIFA e à CBF por essa possibilidade, pois segundo ele não tem quem não queira o Acre recebendo as seleções que participarão do Mundial. Acre, Rondonha, Roraima, hoje com certeza poderão receber seleções que estarão participando dessa chave que vai ser em Manaus. Agora, lógico, para que isso aconteça é preciso que o nosso estado possa estar adotado de uma infraestrutura hoteleira, que nós possamos ter estádios, altura para oferecer a essas seleções, mas quem vai dar a palavra final vão ser as seleções.